E fala galera, beleza? Já terminaram com Call of Duty MW3 aqui. Vou estar jogando aí Free Floral, vou estar jogando com a MP7. E tô solo, tô com ninguém e let's go. Vamos ver se essa partida já... Não, a partida acabou de começar. Acabou de começar. Opa, tem nego aqui. Deixa eu só... Cala a boca desse ginegado aqui. Show. Eu não quero... Ali ele... Nossa, velho, como é que você não morreu? Ih, caralho. O cara sumiu. Não! Hum, caralho! Ah tá, ele deu a volta também, mas beleza, matamos um. O desastre aqui já tá ficando com bateria baixa, vem você. Não, não, não. Show. Vamos ver em mim. É o cara do Double Kill de Predator. Que chato! Ai, tomei nenhuma na cara agora! Não sei mais onde tá o cara, perdido. Perdido, perdido. Só ver aqui, subir aqui, subir aqui. Olha aí tiozão. Tomou até o ponto de jogar MW3, mas beleza. Ih! Falou, hein. Isso aqui vai salvar minha vida. Show. Vamo subir aqui, vamo subir aqui. Sabe lá? Tem nego atrás, fodeu. Tá, não vai dar tempo dele me matar. Caralho, essa gente corre muito. Isso, ó. Meu milhaco já cansa aqui, que absurdo. Ah, beleza. Tem nego aqui, vem aqui. Aqui, ó. Chupa! Seu lixo. Tá difícil, tá difícil. Tentar ganhar essa, só que não aparece ninguém. Opa! E aí? Chupa! É tipo isso. Vai e volta, irmão. Show. Tô quase na merda aqui, tô na merda. Vai. Entra aqui. Ai, munição já acabando. Ai, caralho! Beleza, faz parte, já pego aqui, ai, matei um, vai desfumar, pode só mais um pra passar do caminho, ai, filha da mãe, para de vir por trás, seu idiota. Tão empatado, tão empatado, ah, era só explodir, quase quebrei o botão do controle aqui, mano. Show, ai, caraca, isso, cara, vocês viram isso, velho, ai, caralho, mano, o cara passou, ai, ah, não, putz grilo, mano, beleza. Tão aqui no empate, cara a cara, tá difícil, ah, bota. Não, velho, não, moral, bicho. É do adentro, tem é do adentro, é do adentro. Show, tamo empatado, tá difícil desempatado o carinha, a gente vai ganhar esse aqui, a gente vai ganhar esse aqui. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, esse mal não tá me irritando, mano, na moral. Não é nem a arma, ai, tá com a arma de um pilão, né. Também não posso falar nada mais. A arma dele é muito mais apelona do que a minha. Ah, isso aí. Pensei que não ia morrer. Nossa. Ai, que droga, mano. Calma, calma, te marco aqui. Ai, caraca, mano, me deixa. Mano, eles tão de trechinho. Tão um do lado do outro e não se mata. Já tem um carinha vindo ali. Não sei o que que eu tentei acertar ali, mas beleza. Olha lá. Olha lá, bicho. Quase morri agora. Bora, galera. Mais um pouquinho. Que a gente ganha. Caralho, seu otário. Caralho, mano. Que absurdo, cara. O cara jogando de... Beleza. Isso aí, ele ganhou. A partida foi boa. A partida foi boa. Então, galera, deixa o seu like, o seu favorito. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. E até o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho